O que é o Velodrome? O melhor oficial de sanduíches do FIFA. Modo Division Rivals do futebol pedindo passagem, sempre muito legal. Expectativa para o jogo de hoje, então, é a melhor possível. Daqui a pouquinho a bola vai rolar. Eu estou pronto, você está pronto. Olha o desembate, é só fazer! Rebateu o goleiro! E está aí para vocês a escalação do time da casa, olha só. E eles vêm para o jogo, desenham a linda bola esticada para o Kanté. O perigo ainda está rondando a área. Pegou Casilhas, a bola está em jogo. Engolou Kanté. Finalmente. Chance para tomar frente. Defendeu! E aí estão os principais nomes do jogo de hoje. A gente sempre espera alguma coisa diferente desses dois, Caio. E são as referências que os companheiros buscam nos momentos de aperto. Já boa. Lance perigoso! E ela entrou! Gol! Placar inaugurado no comecinho. E quem demorou para estacionar o carro, perdeu essa já era, Caio. Não tem problema, Tiagão. Vai ter mais gols por aí. Esse começo de jogo promete demais. Werner. Fernandes. Passe bem interceptado. Partiu para cima. Vamos com ele. Dá para cruzar. Sante Cazorla. Não na trave! Leu bem o adversário e fez o corte. Sante Cazorla. Mané Garrincha. Calma, pessoal. Segura a onda aí que o jogo está no começo ainda. Bater direto dali é complicado. Tiago, talvez seja melhor levantar essa bola na área. O goleiro levou a melhor e defendeu. Ingolo Kante. Aubameyang. Fernandes. Que enfiada. Grande visão de jogo. Ótima chance para empatar. Olha o gol. Gol, gol, gol. O empate veio rapidinho, Caio. Poucos minutos e já teve gol para os dois lados, Tiago. Difícil pensar que esse empate vai seguir até o final. E a bola muda de dobro. Mané Garrincha. Vamos ficar de olho nesse ataque. Tem espaço para o cruzamento. Timo velho. Na bola o Poucos, gol. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Escoe. Sanchi Cazorla. Albameyang. time velho passe sensacional e é gol de uma lenda gol do mané que delícia poder arrago do garrincha que privilégio que o fifa dá pra gente tiagão monstro gol de mané garrincha santi cazorla sérgio e roberto polscom aí a bola com roberto carlos santi cazorla zagueirão chegou e disse aqui não fernandes garrincha vai chegando bonito vai de cabeça erguida e o outro time já tá com a bola cazorla cazorla segue em frente santi cazorla e tá lá dentro o gol saiu o gol de empate caiu e agora depende de como os times vão reagir a isso tiagão se eles vão querer administrar o resultado ou buscar a vitória tudo igual de novo no placar o jogo tá pegando fogo a resposta rápida o gol sofrido mostrou muita força psicológica tiago pra mim o time tem tudo pra virar essa partida tudo embatado de novo jogo equilibradíssimo marcos alonso engolou cantê faltou capricho no passe maradona até onde ele vai com a bola vamos ver o que vai acontecer desarme dentro da área e vai pintar contra-ataque era uma ótima chance o contra-ataque ele se precipitou jogou tudo fora posco lá vem a bola por cima buscando eden razar razar o juiz deu impedimento e se ele deixa seguir em pessoal da defesa como é que é ser engolou cantê albame yang ótima troca de passos tava faltando objetividade até que o adversário se irritou de ficar olhando e roubou a bola lançamento com cobertura por razar vamos ver quem segura o razar ganhou na bola ganhou na bola seria pênalti hein Mané Garrincha sobrou visão de jogo Santi Cazorla Scoles o jogo terá dois minutos de acréscimo razar ótima posição pra cruzar maravilha de bola roubada olha o cruzamento no segundo pau tira de lá a zaga o árbitro apita encerra uma bela primeira etapa 2 a 2 o árbitro apita encerra uma bela primeira etapa 2 a 2 o o o o é hora do segundo tempo bola em jogo o 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 Perceptado. Esse é Diego Maradona. Vai partir livre. O ataque continua. E ela entrou. Gol! O time está na frente no placar e o jogo vai mudar, hein, Caio? A tendência é essa. E eles não podem se acomodar. Essa vantagem de um gol só é muito pequena. Ele estava muito bem posicionado. E dali não tinha como perder. Mostrou oportunismo e saiu para o braço. Precisão no passe. Está acertando tudo no jogo de hoje. Reden Hazard. Ele levanta a cabeça. Pode cruzar. Olha o corte para dentro. Olha o rebote do goleiro. Garrincha. Aquele gol não saiu porque o goleiro fez uma defesa incrível. Manteve o time vivo no jogo. Que bola enfiada pelo Aubameyang. Timo velho. Ótima chance para empatar o jogo. E o gol! Tudo igual agora, Caio. E o lado emocional do jogo mudou, Thiagão. Uma virada já não parece tão absurda assim. Tudo empatado de novo. Jogo equilibradíssimo. Serginho Roberto. Ele parte para dentro. O time toca a bola. Não. Saiu a batida. Pegou na defesa. Engolou Kanté. É um jogo equilibrado na posse de bola. Mas não é aquele jogo truncado no meio de campo, não. O empate é justo. Porque até agora, ninguém merece perder. Werner. Timo Werner. Olha o Aubameyang. Acompanhou bem a jogada e fez o corte. Desviou do jogador. É lateral. Dá uma raiva quando isso acontece, né? Perder o lateral é difícil. Werner. Que precisão. Só passe no pé. Que bola enfiada pelo Aubameyang. Defendeu o goleiro. E essa aí vale como um gol, Caio. Milagre. Tem que comemorar mesmo. Porque o atacante saiu cara a cara com ele. Bateu curto. Vem jogada ensaiada. Cruzamento para o meio da área. Tentou tirar o perigo, não conseguiu. Marcos Alonso. Mané Garrincha. 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 Gol de um dos maiores dribladores de todos os tempos. Gol de Mané Garrincha. E ele não era só driblador, não. Ele sempre finalizou muito bem também. E o jogo está bom. O jogo está ofensivo. Muitos gols por aqui. Restam 20 minutos de futebol por aqui. Garrincha. Engolo Kante. Werner. A defesa tira o perigo de lá. Leva melhor no cruzamento. Post-go. Sante Cazorla. Bola feliz da vida no pé do Maradona. Borchutada aí. Uma pancada em cima do zagueiro. Saiu a cobrança do escanteio. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Engolo Kante. Mas quanta paciência para tocar a bola no ataque, hein? Timo Werner. Alba Meian. Que perigo! Defesa. Essa foi bem demais. Escanteio bom para manter a bola no ataque. Tentar ampliar a vantagem no final. Cobrança curta de escanteio. E o cruzamento já ficou no meio do caminho. Sente só a barulheira, Caio. Isso que eu chamo de décimo segundo jogador. E a torcida, quando joga junto, aumenta muito a confiança do atleta em campo. Thiagão, para eles buscarem esse empate. Dá para jogar a bola na área. A intenção era boa, mas a defesa cortou. Faltam só mais sete minutos. Jogo pela lateral. Falta pouco tempo, mas ninguém se arrisca a dizer que esse é o placar final. E eles perdem a bola. Garrincha. Tentativa de enfiada do Garrincha. E nota zero para essa transição aí, hein? Chance desperdiçada. E vai pintar contra-ataque. O time recupera a posse de bola. E a torcida faz a sua parte para ajudar a empatar a partida nesse finalzinho. A ideia era boa, acabou não dando certo. Contra-ataque frustrado. Subiu a placa com dois minutos de acréscimo. Ingolocante. Werner. Uma aula de visão de jogo. Boa bola. Abameando. E não tem falta não. Chegada limpa. E acabou. Fim de partida por aqui. Agora sim.